Ai caralho, quer prender as bravas né, quer prender né Ah, faz isso não, pega o botanete pra limpar esse ouvido, pô Só vai escutar as boladas, hein Aí, bota na sequência das bravas, hein Só vai escutar as bravas, tá ligado? Bandida, bandida, mexeu comigo, gosta de correr perigo Só quer os cão de raça, predador de xerang E a noite dormiu com que a família nem sabe Falou que a Nath e Mama veio pra proteger Pois melhoriza mesmo, fora do que a minha peça O papai não tem praia, você não vê Eu tô sozinha no mundo, grava a tia, desce História pra você, faz amiga, não cê vê Só não, não tem um vela, vai Que o lugar já tá na pior Não manda a família, extravista, não tá pior Só não, não tem um vela, vai Que o lugar já tá na pior Não manda a família, extravista, não tá pior Só quer se envolver comigo, porque sou envolvido Por que a Maria Duque é dançada, não tem uma tortured Não manda a Palmiro, por que a Maria Duque é dançada, não tem um vela, vai E está precisando de um vela, vai Como é que este a människor HERO está no vela, vai O pé do Also, avoca o palmiro, ela só tentaี่ Bailão e deixa as partes brotar de longe Para os malucar no contato Alemão nem sobe porque sabe que a barra Brotando, brotando, bela aurora Quero passar de baile de vaginal Quero passar na dor, quero passar no parafão Quero ter foto estampada lá no palácio geral Quero dar pros amigos que é só banque no vão Quero passar de baile de vaginal Quero passar na dor, quero passar no parafão Quero ter foto estampada lá no palácio geral Rodrigo tu sempre que tem a cara de mal Não me vou ver com nós Já sabe só pra ser de certo Os menino não nega a voz Eu mole, nós capa, tu é só botadão Mas nunca me é sem sentimento, é só botadão Nunca me é sem sentimento Vivo de amor Bebendo a noite botão Pode estar na paz amigo que Andrade é cruel Me vive de amor É dono de botão Pode estar na paz amigo que Andrade é cruel Não me é sem sentimento, é só botadão 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 Vou atacar na paz amigo que Andrade é curado O teu porte é o vaguado O pentão que tá rajado O teu corpo, os alemão e as bandidas Chão da de faixa Ai, tá ali Vamos ter essa vaga Ai, tá ali Vamos, 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 essa vaga Tu não pode ver o gordão Que já quer uma cachorrada Ai, tá ali Vamos ter essa vaga Ai, tá ali Vamos ter essa vaga Não pode ver o DJ Lula Que já quer uma cachorrada Essa eu ganhei meu traço e louco Ela é posse Ela quer me dar só porque hoje eu tô no porte Que quiser reia na pista Ela vai jogar Com uma um baseada e ficou doida pra sentar Vai tomar botada na chote A esse mulherão Joga bunda que pressa E essa nota trocão Vai tomar botada na chote A esse mulherão Joga bunda que pressa Ela é só uma cachorrada Pela Pela